salve salve coelhada vamos aí com um mix de decabits e react só que um react de uma coisa diferente já que eu vou ler aqui né uma vez com a américa até esse momento que eu estou gravando às 5 horas da tarde do dia 4 do set ele não postou a nota oficial que eles lançaram sobre a agressão de lucas e taberaba então eu lerei a nota aqui e farei as minhas ponderações ok então a nota que o américa soltou foi o américa futebol clube informa que depois de apurados os fatos envolvendo o preparador físico lucas e taberaba e um torcedor no aeroporto de montevideo no uruguai na presença do membro do conselho de administração eurela araújo a diretoria isentou o torcedor de qualquer agressão e constatou que o comportamento do profissional foi inadequado e não condiz com as diretrizes internas do clube em função disso decidiu punir o profissional com multa de 40% em seus vencimentos esse valor será revertido em uma ação social de distribuição de cestas básicas em um local a ser definido pois bem é essa nota apresenta que a versão né que o lucas e taberaba soltou de que ele tinha sido agredido primeiro com uma cabeçada é foi mentirosa né o isso ela desmentiu e sentou o torcedor de qualquer culpa na agressão que ele sofreu o que é um ponto positivo o américa também é as diz que essa agressão não condiz com a diretriz interna do clube e que algo inaceitável no entanto a punição mostra que não só aceitou como cria um precedente muito ruim porque o maior patrimônio de um clube né é a sua torcida é um clube de futebol só existe já que ainda que esteja um processo de safra que vão virar empresas ele existe como associação de futebol e a associação ela é dos seus torcedores membros do conselho nesse caso e aí a gente tem um profissional do clube em horário de trabalho agredindo fisicamente um torcedor algo que e aí colocando em qualquer qualquer trabalho trabalho seria passível de demissão com justa causa é e aí você pode colocar qualquer se um caixa de padaria vai dar um soco no cliente no caixa sem razão de ser esse cara vai ser demitido um atendente de banco dá um soco um professor que dá um soco no aluno qualquer situação você colocar um profissional dando soco em um outro profissional ou em um cliente é é demissão por justa causa não tem desculpa e o o américa não só fez isso como ainda tese coloca um preço e é uma coisa de uma punição que ela na verdade é uma posição meio que inexistente até por preceitos legais é a demissão por justa causa tudo bem o cara pode entrar na justiça ganhar depois mas é o américa tem meios de provar que a demissão foi legal e poder fazer a rescisão por justa causa em muitos problemas é multar em 40% de salário legalmente não dá para fazer então assim é e algo que também não vai ter precisão de contas ainda que se fala que vai ser revertida essa parte do salário que ninguém sabe quem é e eu não acho que o américa deve expor mas se o américa a uniforme do américa expor que de fato ele foi multado seria apresentando balanços financeiros de pagamento que constasse que de fato é ele recebeu só apenas 60% da remeração para um mês específico dito o que não vai acontecer porque é informa dados tanto do américa quanto do funcionário que não devem ser publicados é outra forma seria então a então américa vai mostrar comprando cestas básicas aquela história sem saber o contrato a gente não sabe se de fato foi 40% e teria que ser algo que ele vai fazer de livre e espontânea vontade ele comprar cestas básicas com o salário dele para dar as instituições de caridade e aí será que ele é a entrega de cesta será feita de fato com o salário dele acho difícil pode ser que o mansini é a coberta que tem um salário maior os jogadores passam aqui e comprem é isso para o cara não fique sem salário ou que ele pega salário receba isso por fora também dessa de vaquinha de jogador e outro tipo então não vai ele não vai ter prejuízo financeiro nenhum com isso é uma punição meio para inglês ver só para falar que foi punido uma vez que a prática normal de quando jogadores são punidos com desconto multa né nos salários deles é em geral o que acontece é que esse dinheiro não é descontado o jogador tem que pegar o salário dele colocar na vaquinha que no final do ano é usado geralmente para repassar com uma coisa para os funcionários que recebem menos dinheiro no clube como roupeiros as lavadeiras e tudo então pessoal de lavanderia e cozinheira esse pessoal costuma receber aí é dessa caixinha que os clubes fazem geralmente de multas é então assim o lucas não vai passar salário dele para isso é para falar que foi multado só para falar que teve uma punição é e é um creme não abre um precedente muito ruim porque coloca um preço hoje qualquer funcionário do américa que agrida um torcedor é o preço vai ser 40 por cento seu salário é um preço financeiro então você sabe se é a mesma mesma coisa que quando você está dirigindo e você resolve às vezes avançar um sinal ou é aumentar o limite de velocidade é uma punição que você sabe o quanto você vai arcar com ela e aí você escolhe fazer isso ou não né coisa alguma coisa assim é diferente quando você tem uma posição de suspensão de carteira e tudo que você pensa muito mais antes de fazer então é uma punição muito branda por tipo de coisa que aconteceu e cria um precedente muito ruim porque qual essa punição eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência e por isso eu acho que isso tem que ser punido com extremo rigor por isso eu acho que ele deveria ter sido demitido por justa causa não tem discussão o que ele fez é algo inaceitável inadmissível e imperdoável e o américa está perdoando está passando a mão na cabeça dele é como se fosse um coitadinho e colocando é a nota que vai ter alguma multa quando na verdade não vai é eu acho difícil e independente do que o américa faça é difícil acreditar que isso de fato vai ser uma multa porque não vai ter pressão de conta e não tem como fazer uma pressão de conta disso só vai ter como mostrar ele ou américa distribuindo cestas básicas em algum lugar e não tem como de fato saber se isso foi multa de vencimento dele ou não quase difícil de ser por questões legais até e água precedente como eu falei eu sou contra é qualquer punição mas se o a torcida vai protestar no ct e o pessoal agredir torcida é os jogadores a torcida vai ser punida como eu acho que também não vai poder banir a torcida do estágio pode ter nada muito grave vai ter que colocar uma multa na torcida a torcida não recebe dinheiro do américa então como é que vai fazer isso a multa na carga de ingressos que distribui deixa distribuir a carga de ingressos por alguns jogos porque não vai poder fazer um banimento não vai poder é ir pra esfera criminal não vai poder ter nada nesse sentido porque a punição foi clara foi só uma multa é e uma notinha de repúdio assim falando que o que ele fez de fato é aceitável então abre o precedente de qualquer torcedor que se que resolva e às vezes de fato se um conselheiro chegar discordar no conselho e desceu o cacete um outro conselheiro lá ele vai poder ser expulso do conselho o que deveria ser o justo a se fazer então ele vai ter que sofrer algum tipo de multa algum tipo de extensão e uma nota de repúdio não é poder ter esse tipo de exclusão porque aí seriam dois pesos e duas medidas então isso com a américa foi muito grave é em geral e mostra o quanto que que esse pessoal tá pouco se ligando para torcida mostra que a torcida na verdade para quem comanda o américa que toma as decisões de fato que importam para o clube é é algo que eles não ligam é algo que eles desprezam é algo que eles não tem problema nenhum em ver ser agredido uma vez que eles próprios agridem a torcida de forma indireta é jogo sim jogo também com diversas das sacanagens que são explanadas nos programas que a gente fala se quiser ver bem assista o programa agora desse domingo pós clássico em que ao final ali é vocês podem ver o andré guimarães o andrezinho é falando muito sobre essa postura a gente também debateu um pouco isso então acompanha lá é e outros programas se quiserem ver também acho legal vocês pegam um pouco disso é principalmente quando o andré participa a gente tem muita interação de como que essa diretoria ela não liga para torcida ela é contra a torcida e eu acho que essa não punição que eles soltaram em nota ao lucro de taberaba ela explicita muito isso o américa novamente perdeu uma chance de ouro e ter uma atitude exemplar e de mostrar que valoriza sim o seu torcedor mas não preferiu passar a mão em quem agride a torcida preferiu não punir com quem é age de forma completamente inacertável com as diretrizes do clube conforme eles mesmos disseram então é isso coloque nos comentários o que você acha da punição ao lucro de taberaba se concorda que foi podia ser algo leve ou se você acha também tinha que ser com rigor e se foi sim curta aqui espalha esse vídeo compartilhe faça chegar a quem toma as decisões para mostrar que a torcida é está insatisfeita que não é esse conselho que está lá eles não representam a torcida do américa e eles não são donos do américa ok se inscreva no canal também e ative o sininho né para receber notificações de novos conteúdos um abraço a todos e falows